Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que seja tudo bem com vocês. Hoje eu estou aqui na minha casa, hoje é quinta-feira. E aí, eu descongelei uma carninha de manhã, deixei descongelando. Não reparem no meu cabelo, gente. Hoje eu vou lá, ó, cabelo, então não repare, tá assim, tá? Não repare. E aí, gente, eu resolvi fazer hoje costela no forno. Só que a costela que eu faço é diferente, sabe? Minha mãe me ensinou a fazer de uma outra forma, não é direto no forno já e deixa assando um tempão. Não, tem um segredo que faz com que a gente acelere o processo dela, que ela pegue muito mais sabor. Então não é nada de, nossa, vai muito ingrediente, vai muita coisa, meu Deus, vai pegar todo meu tempo. Não, não vai. Vocês vão ver, vocês vão, até enrolei. Vocês vão ver que é bem fácil, rápida de fazer, fica gostosa. Todo mundo vai gostar ainda, por sinal, ainda vai batata, gente. Quem não gosta de batata, aquela batata amarelinha, com gostinho de carne, ai, gente, deliciosa. Então eu vou pedir pra você fazer o que? Já deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra você receber os próximos vídeos que vêm por aí. Mas o mais importante de tudo é você deixar o seu like pra que outras pessoas também acabem vendo o vídeo, também acabem gostando da minha costela, hein, da minha costela de forno. Então ajuda aí com o like, tá bom? E compartilhe com seus amigos. Agora vamos lá pra receita que eu vou mostrar o processo, assim, completo pra vocês. Vamos lá! Bom, gente, a costela está aqui. Eu tenho aqui 1,7 kg de costela, né? Ó, ó como que ela tá. Aqui tem um osso, olha o tamanho desse osso, ó. O osso aqui, sabe? Ela tá bem carnuda, olha. Linda, né? Ó, aí o que eu fiz? Ela não veio assim, com essas repartições aqui, tá vendo esses cortes? Isso daqui fui eu que fiz. Por quê? Porque na hora que a gente temperar, eu quero que o sabor entre aqui, entre esses cortes que eu fiz, pra ficar dentro da costela, sabe? Porque na hora que a gente corta, fica o sabor por completo. Aí o tempero da costela, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, mas se você não gosta, não precisa colocar, ok? Um pouquinho de pimenta do reino, né? Um pouco. Vou colocar colorau, ah, também eu não gosto de colorau, porque não precisa colocar, eu coloco. O jeito que a minha mãe me ensinou, o jeito que ela faz. Vou colocar aqui, um pouquinho de alho. Só que eu vou usar alho também no outro processo. Então só um pouquinho de alho já tá bom, ó. Só pra colocar assim, sabe? Aqui. Que eu vou deixar ela descansando aqui um pouco. Vou colocar tempero completo a gosto. Meu tempero tem ervas finas. Não precisa ser muito, tá? Só um pouco. Depois você acerta o sal. Antes, ela... Um pouco sal, pra depois você acertar o sal, do que salgar tudo agora e... Não tem jeito depois. Vou colocar o suco de um limão. Nossa, Cassia, mas o limão mata carne, gente. Mas é a forma que eu costumo fazer, tá? Eu uso limão. Eu particularmente gosto do sabor que o limão dá na carne. Tempero bem caseiro, tempero da minha mãe. Então... Vocês já viram, né? Eu adoro. Coloquei o limão. Vamos misturar agora. Coloco assim, ó. Não quiser fazer os cortes na carne também, não precisa, não tem problema. Mas eu fiz. Gosto que ela fique com uma corzinha. Linda, linda, linda. Vai passando assim, ó. Quer colocar outro ingrediente também, pode colocar. E também nela agora... Eu vou colocar um pouco de salsa. Entre ela aqui também. Pode ser coentro também. Gente, vai ficar muito bom isso aqui, hein? Uma delícia. A receita da minha mãe é muito gostosa. Pronto, ó. Pronto, ó. Misturei e deixei aqui. Agora eu vou deixar ela aqui uns minutinhos. Se você quiser pode estar temperando um dia pro outro. Deixando a geladeira. Mas aqui eu vou deixar coisa de 20 minutinhos, aí a gente vai pro outro processo. Então agora vamos fazer o processo da panela, gente. Aqui eu tenho uma panela de pressão, claro, né? Obviamente. Aqui eu coloquei duas colheres de sopa de óleo, mas você pode estar colocando azeite. Vou adicionar meia cebola. Meia cebola pequena picada com seis dentes de alho. Grande. Quanto mais alho, melhor, gente. Pra ficar bem temperado. Aqui tem o salsa já cortada, ó. Vou jogar uns filzinhos aqui juntos, depois eu termino de colocar. Pronto. Aí, você vai deixar refogar isso aqui, gente. Vamos refogar esse alho de cebola. Pode colocar coentro também. Eu amo coentro. Nossa, adoro. Gente, eu sou a louca do tempero. Eu amo tempero. Minha mãe me ensinou a gostar de tempero. Sabe? Sempre colocar bastante alho, bastante cebola. Deixar a comida bem saborosa, assim. Não chegada no sal, porque a gente não costuma colocar muito sal nas coisas. Mas deixar a comida bem temperadinha. Nossa, muito gostoso. Às vezes você vai na casa de uma pessoa, você vai comer o arroz dela. Não tem aquele tempero gostoso, sabe? Que você faz na sua casa. Fica um... Não sei, um gosto que fica, gente. Sabe? Não tem aquele tempero. Gosto assim, bem temperado. Aí, deixa eu fritar. Depois que fritar, eu vou colocar a costela aqui dentro. Esse é o processo, gente. Primeiro, a gente vai cozinhar na panela. Uns minutinhos pra amaciar a carne, né? Pra ficar cozida. E depois a gente finaliza no forno, com a batata. A batata também eu vou cozinhar antes. Mas eu vou mostrar certinho pra vocês. Não se preocupem. Lembrando que os ingredientes vão estar abaixo aí, ó. No box de informações. Aí embaixo, ó. Se você clicar aqui no cantinho da setinha, vai estar todo o ingrediente pra você lá escrito certinho. Quantidade certa. Ah, se você quiser colocar ele batidinho também, pode estar colocando, viu? Eu coloquei ele um pouco laminado, ó. Desse jeito aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Assim, ó. Tá vendo? Mas aí, você coloca o alho da sua preferência. Se você não gosta, né? Tô mostrando o alho, então coloca batidinho. Bem cortadinho. Pronto, faz. Depois do meu alho bem refogadinho aqui, gente, ó. Eu deixei ela 30 minutinhos. Pegando o tempero. Olha. Ai, gente, o cheiro tá maravilhoso. Continua aqui. Se eu deixar muito, vai queimar meu alho. Aí eu vou pegar e vou colocar ela. Ela não vai caber tudo, não. Mas depois a gente dá uma virada. Minha panela... Não tem uma panela muito, muito grande. Tem uma maior, só que ela é muito exagerada, sabe? Então, essa aqui dá. Até porque ela vai soltar líquido depois. Vai acabar murchando, então. Vou virar ela aqui. Aí, gente, ó. Simples assim. Depois a gente vai colocar água. Então o alho que tá embaixo vai se misturar. Não tem problema nenhum. Então vocês viram como é processo, né? Bem simples. Aqui do lado, eu já deixei uma panela fervendo água. Pra água ficar quente, ó. Que aí eu vou jogar aqui. Vou adicionar o restante da salsa. Por cima. E vou deixar fritar a carne um pouco, gente. Agora, gente, eu vou descascar as batatas. Eu vou utilizar essa quantidade, ó. Dez batatas. Aí você pode escolher se você quer usar as batatas grandes ou essas pequenininhas. Mas a gente gosta de usar essas pequenininhas. Ah, essas... Nós gostamos de usar essa pequenininha aqui, assim, gente. Desse tamanho, ó. Tá vendo? Fica mais... Mais... Como é que se diz? Fui a palavra. Fica mais harmonioso. Mas nada te impede de usar as batatas grandes. Aí batata... A batata todo mundo sabe cortar, gente. Eu vou descascar antes de cozinhar. Então batata, ó. Vou acelerar o processo. Porque todo mundo já sabe como que caça. Agora, gente, ó. Deu uma fritada nela. Eu vou colocar água quente. Não precisa ser muito, não. Só um pouco, só. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Como essa costela é grande, ó. Tá vendo a quantidade de água? Não tem muita água, não. Aí agora eu vou tampar minha panela. E vou deixar cozinhar. Por um tempinho. Aí daqui a pouco... Pessoal, depois de cozinhar a costela na panela de pressão. Ficou assim, ó. Desse jeito, tá vendo? Bem cozidinha. E por que caça a cozinhar na panela? Porque ela vai cozinhar aqui, gente. Se colocar no forno, vai ficar um tempão. Um tempão gastando gás. Aí ela vai fazer o processo de cozimento. Pra depois fazer... É... Ficar por fora... Aquela casquinha que fica por fora da carne, sabe? Aquela casquinha gostosa. Então aqui já acelera o processo. Já vai cozinhar com os temperos dentro. E depois a gente finaliza na assadeira. Deixando ela assadinha. Dá mais sabor. Fica bem mais gostosa. Podem fazer desse jeito. Que minha mãe sempre faz aqui. A gente faz assim. E fica gostosa. Pode confiar que vai ficar gostosa. Aí eu vou colocar aqui numa assadeira. Mas antes... Eu vou dar um sabor às batatas. Pegar aqui assim, ó. Já aqui tá meio quente. Mas dá pra pegar ainda. Não soltou do osso. Eu vou ajeitar aqui na assadeira. Eu vou colocar até aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha como que tá quente. Olha que linda, gente. Vocês veem, né? E murchou um pouco. E diminuiu o tamanho, ó. Aí, gente. É o seguinte aqui. Tá fervendo o caldo. Aqui eu tenho as batatas. Ao dente. Cozidas ao dente. Então ela não tá desmanchando. Aqui nós só vamos praticamente dar um banho de sabor nela. Nós vamos aproveitar o gosto da costela, né? Dos temperos que ficam aqui. E dar um banho na nossa batata. Pra ela pegar um saborzinho. Pra gente colocar na assadeira. E finalizar junto com a costela. Por isso que eu falei o processo de não deixar cozinhar muito. Por causa disso. Aí no forno ela finaliza e fica bem gostosa. Pronto. Deixa ferver um pouquinho aqui dentro. E logo nós já retiramos. Depois de dois minutinhos. Eu vou tirar as batatas daqui. Ela pegou até uma corzinha. E vou colocar aqui na assadeira. Coloca assim, gente. Aqui em volta. Hum, que cheiro gostoso que tá. Até escorregou. Um cheiro gostoso, gente. Não deixa muito tempo, viu? Dois minutos é o suficiente. Senão vai cozinhar de novo. Ou se você também quiser cozinhar suas batatas aqui, né? Na hora. Depois você preparou a costela. Também pode estar cozinhando nessa água. Eu dou mais um susto. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Eu dou mais um susto mesmo nas batatas. Vocês vão lembrar agora o susto da batata. Ó, gente. O que eu fiz? Eu tinha bastante caldo, né? Como vocês viram. Eu tirei um pouco do caldo, mas eu mantive dentro da panela os temperos aqui, ó. Que a gente tinha colocado. A cebola, o alho, ó. Tá tudo aqui dentro. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Tudo aqui dentro. Essa quantidade de caldo é o suficiente pra gente jogar aqui em cima pra continuar dando um sabor pra nossa costela. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Aí. Eu vou colocar aqui em cima da costela e das batatas. Olha só, gente. Aí, ó. Foi todo o temperinho. Isso aqui fica muito gostoso. Vou arrumar aqui. Pronto. Olha só como que ficou, gente. Vê se não tá gostoso isso aqui. Olha só. Agora eu já liguei meu forno pré-aquecido a 200 graus. E vou colocar... Deixa pré-aquecido aí por uns 20 minutinhos e coloca. E vou colocar a nossa costela. Com papel alumínio. Que lado vocês costumam utilizar, gente? Eu uso esse aqui, ó. Que é a parte mais brilhosa pra baixo. Tampar com o papel alumínio na nossa assadeira. E vamos deixar assando lá. Uns minutos assim. Até porque ela já está cozida. Depois a gente finaliza. Após 35 minutos tampado com papel alumínio eu vou retirar o papel alumínio e vou deixar ela finalizar aqui dentro. Olha só como tá lá dentro, gente. Agora vamos deixar ela finalizar. Gente, então aqui está a costela finalizada. Após retirar o papel alumínio eu deixei mais 30 minutinhos. Olha só. Aumentei a temperatura do fogo pra 250 graus. E ficou assim, ó. Essa casquinha douradinha. Olha só. As batatas como ficaram, gente. O cheiro está maravilhoso. Aí você corta a costela assim, ó. Coloca um limãozinho e um pouquinho de arroz com uma farofa. Uma delícia, gente. Comer assim. Olha. Simples de fazer. Fica gostosa. Fácil. Se você que não sabe fazer a costela no forno assada que está começando a prender agora, ó. Essa é a dica pra você. Tempera bem temperado e faz esse processo que você não vai errar. Olha só como que ela está. Hum, gente. Está saindo fumacinha aqui. Deixa eu focar pra vocês. Olha só dentro como que fica. Não está cru. Está bem assadinha. Olha. Fica maravilhoso. Olha só a fumacinha. Corta uma batata pra o pessoal ver como que fica a batata. Olha só a batata, gente. Fica al dente e dentro, ó. Olha só como que fica essa batata. Também maravilhosa. Então, sigam essa dica. Faça essa costela gostosa num domingo aí na sua casa. Faz uma farofinha, uma maionese. Capricha nessa comida que eu tenho certeza que você vai deliciar uma comida gostosa. espero muito que vocês tenham gostado dessa receita e que vocês façam na casa de vocês, tá? Vocês deixem o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal que eu quero ver você nos próximos vídeos assistindo as outras receitinhas, deixando o seu like, compartilhando com seus amigos pra ajudar no crescimento do canal e você compartilhando eu agradeço muito se você compartilhar com seus amigos nas redes sociais, ok? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!